Qual é a pergunta? Pastor Galão, qual é a sua avaliação desse seminário de pastores e emissões? Olha, eu não tenho dúvida. Esse acampamento está impactando muita gente. Lamento a gente ter mais de 2 mil pastores no nosso estado e vi uma média de 270 pastores. Eles estão perdendo muito. Todo mundo, toda vez que eu venho aqui eu saio empolgado, entusiasmado e decidido fazer mais. Saio envergonhado, saio quebrantado. E Deus tem tido a graça, a misericórdia de mim, que eu não saio só com as ideias. Deus tem dado a graça de a gente colocar em prática e temos treinado mais pessoas. E para ter ideia, eu tomei decisão aqui esse ano de ir para o Iraque. E tem um jovem nosso que nós estamos discipulando que está aqui conosco. Tomou a decisão de ir para o México e eu creio que a partir de nós, nossa igreja lá em Santo será bem impactada. Louva a Deus por esse acampamento. Glória a Jesus.